Música Tribunal Regional Eleitoral decide pela cassação do diploma da deputada federal Antônia Lúcia Câmara do PSC. A acusação é de captação ilícita de recursos e corrupção eleitoral durante as eleições de 2010. O processo foi relatado pelo juiz eleitoral Marcelo Bassetto e é o que você acompanha na reportagem de Rogério Venceslau. A corte eleitoral se reuniu para o julgamento de dois processos contra a deputada federal Antônia Lúcia do PSC. As acusações, abuso de poder econômico e captação e gasto ilícito de recursos financeiros durante a campanha. Na campanha eleitoral de 2010, um telefone da Câmara Federal estava sendo usado pela então candidata Antônia Lúcia. A linha é cedida ao deputado federal Silas Câmara do Amazonas, marido da deputada. A investigação da Polícia Federal foi feita com base em uma escuta telefônica dessa linha. A autorização da justiça para o grampo foi feita com base em denúncias anônimas. A polícia conseguiu produzir provas contundentes contra a então candidata, como os 472 mil reais apreendidos, dinheiro não declarado, que seria usado como caixa 2 na campanha. Se o telefone público federal estava na mão de uma candidata que não é profissional de federal da Câmara dos Deputados, entendo que não há proteção alguma ao telefone. Não foi interceptado por deputado. Isso é normal no nosso dia a dia, como partícipes da justiça, quando se quer exigir, principalmente para os traficantes. Nenhuma vez o telefone está no nome da paz. A questão, volto a dizer, não existe proteção jurídica ao bem público federal que estava sendo usado mais alguma aí. O que ele entende por si só já constitui abuso de poder econômico. Veja, como pode, se já é uma improbidade, utilização de bens públicos ou particulares, que saiba numa campanha eleitoral. O simples fato de estar com esse telefone na mão já caracteriza essa improbidade. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu, por maioria, caçar o diploma da deputada Antônia Lúcia. Além disso, o TRE votou pela inelegibilidade dela e de seu marido, o também deputado federal Silas Câmara, do Amazonas, por um período de três anos. Por unanimidade, o TRE votou pela aplicação imediata da decisão e o encaminhamento do acórdão ao Supremo Tribunal Federal. A defesa de Antônia Lúcia se disse surpresa com a decisão e que irá recorrer ao próprio TRE. Em caso de manutenção do veredito, os advogados vão recorrer aos tribunais superiores.